E a Riyamela da Mashiach, hoje nós falaremos sobre um assunto muito interessante, Eliezer, o escávulo de Abraham. Ele foi o homem abençoado ou amaldiçoado? Bom, na nossa poção da Torá, nós falamos sobre o casamento de Isaac com a Rebeca, com a Anifká. Mas como tudo isso começou? Isso começou um pouquinho antes, três anos antes, no sacrifício de Isaac. Na poção semanal da semana passada, Deus virou para Isaac, para Abrão, desculpa, falou, Pega seu filho, aquele que você ama, o Isaac, e eleve ele a mim, como sacrifício, no monte de Moriá. Pois bem, no dia seguinte, Abrão madrugou, pegou Isaac, pegou mais dois meninos, o Eliezer era um deles. E eles foram, então, andando atrás de uma nuvem, a nuvem levando-os, até que chegou naquele local, naquele monte, naquela montanha, Monte Moriá. E ele viu lá uma nuvem, que a nuvem parou em cima daquele monte. Abrão entendeu que aquele é o local que Deus queria que fosse feito, o sacrifício de Isaac. Essa jornada, gente, demorou três dias, desde a casa dele, em Beersheba, onde ele morava, até Jerusalém. Bom, ele foi a pé, hoje em dia se faz uma hora e meia, mas a pé, subindo a montanha, dá para entender três dias de caminhar. Nós sabemos toda a história, ele chegou ali em cima, na verdade, não sacrificou Isaac. O anjo apareceu nos 45 do segundo tempo, falou, pera, 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 não sacrifica. E eles, graças a Deus, voltaram contentes, sorridentes, felizes, os dois, para a casa deles. Só que, neste momento, o Satã, ele ficou muito, muito bravo, que não aconteceu o sacrifício. E ele pegou, e ele foi até a Sara. Falou, Sara, olha lá na tenda do Isaac, cadê ele? Falou, não sei. Cadê o Abrão? Também não sei. Sabe, faz três dias que eles não estão aqui, você não percebeu? Você sabe para onde eles foram? Abrão foi sacrificar o seu Isaaczinho. Abrão foi cortar o pescoço do Isaac. E olha que Isaac não era um menino, ele tinha 37 anos, podia se defender. Mas ele foi de livre e espontânea vontade, sabendo de tudo o que ia acontecer. Então, a Sara, quando escutou aquilo, Abrão pegou o meu filho para sacrificá-lo. Ela teve um troço, gente. Ela teve um troço, caiu, morreu. Morreu. E é por isso que, logo depois do sacrifício de Isaac, a Torá continua falando sobre a morte da Sara. Abrão sepultou a Sara na caverna Merata-Marpelá. Mas, logo em seguida, ele pensou, Bom, Deus fez uma promessa para mim. Ele falou que que sua descendência eu farei através do Isaac. Abrão já tinha Ishmael. Abrão teve mais tarde os seis filhos. Mas Deus prometeu para Abrão, justamente a sua descendência, que para eles eu daria essa terra. E deles eu farei um grande povo. Eu vou fazer justamente do Isaac. Que justamente no Isaac você terá descendências. A descendência de Abrão é no Isaac. E ele falou, Bom, Deus prometeu que ia ter descendências do Isaac. Se eu tivesse sacrificado ele, como é que ia ficar com essa profecia? Então, acho que chegou o momento, falou a Abrão, Deu casar o Isaac. Ele já tem 37 aninhos, já chegou a hora, não é mesmo? Então, ele foi informado profeticamente que o Betueiro, ele deu à luz, a menina, teve filhos, descendentes, e nasceu quem? A Elifká, para o Betueiro. Essa Elifká, ele viu profeticamente que seria uma boa moça para o Isaac. Então, ele virou para o seu escravo, para o seu servo, que era o Eliezer, era um servo muito fiel, muito dedicado ao patrão. Ele falou, Eliezer, vem cá, eu tenho uma missão muito importante para você. Vá até a minha terra natal, Aram Narayim, Irna Hor, até Aram Narayim, Mesopotâmia. Vai até lá. Pega uma menina da minha família para o meu filho, para o Isaac. Vai lá. O Eliezer, ele era um servo muito fiel, porém, aqui despertou nele uma segunda intenção. Primeiro de tudo, quem era esse Eliezer? Esse Eliezer, ele era o escravo do Nimrod. Nimrod era aquele general que jogou o Abrão numa fornalha de fogo ardente. Ele mandou esquentar aquela fornalha 72 horas, com bastante lenha, bastante lenha. Depois chamou o Abrão e falou, estão falando por aqui que você é monotista. Estão falando por aqui que você acredita só num Deus que criou os céus e a terra. Você não acredita no sol, na lua, nas estrelas. Não acredita mais em treino. Não acredita em mim que eu sou um Deus, falou o Nimrod. Você não acha que eu sou Deus. Você fica fazendo propaganda ao contrário. Então, se é assim, eu vou te dar uma chance para você se salvar, falou o Nimrod. Ou, você acha que eu sou Deus, pelo contrário, você vai para a fornalha. Abrão falou, eu só acredito num Deus, aquele que criou os céus e a terra. O Criador do mundo, você não é nada. Nimrod pegou o Abrão e jogou ele na fornalha. Ele saiu ileso depois que esquentaram a fornalha, 72 horas, ele saiu ileso de lá. Nimrod ficou com medo do Abrão e deu um presente para ele. Que presente ele deu? Deu o Eliezer, o escravo que ele tinha. Esse Eliezer era um escravo ovelha negra. Sabe como é que ele é? O Nimrod era idólatra, ele era perverso, ele era mau, ele era corrupto, ele era ladrão, ele era assassino, um grande assassino. E ele tinha esse Eliezer que era direitinho, honesto, retidão, tinha temor a Deus, fé em Deus, servia a Deus, monoteísta. Então ele pegou, por que eu quero esse cara aqui na minha casa? Eu só me fica criticando, fica criticando, é melhor eu tirar ele daqui, deu de presente para o Abrão. Ele era um serro fiel para o Abrão, ele se sentiu ali em casa. Só que nesse momento despertou no Eliezer uma segunda intenção aqui. Eliezer tinha uma filha, muito boa, muito prendada. Ele virou para o patrão, para o Abrão e falou, Esse é o versículo da Torá. Talvez a menina não gostaria de vir atrás de mim. Você devolveria o Isaac até essa terra onde você saiu? Você manda o Isaac de novo para Ur-Casdim, para a Mesopotâmia? Você faria isso, patrão? Talvez a menina não queira vir comigo. O que de repente ele foi levantar suposições? Gente, você é um... um serro, ele está te dando uma emissão, você é um emissário. Faça a missão, o que você está colocando tanto sua cabeça aqui no meio? Explica o Horácio. Essa palavra na Torá, talvez a menina não queira vir atrás de mim. Esse talvez se escreve com quatro letras. Ale, Vav, Lamediú. Mas em hebraico não tem vogais. E às vezes a Torá ela tira as vogais. Que foi o caso aqui. Ela não escreve o Ulay. Se você ler sem vogal está escrito Elay. Elay. O que que é Elay? Elay em hebraico é para mim. Ele aservou para o patrão e falou Sr. Abrão com todo respeito. Mas olha, para mim eu tenho uma filha muito boazinha, muito prendada, sabe cozinhar, sabe lavar, sabe passar. Ou talvez ele falou outras qualidades. Ela é inteligente, sábia, perspicaz, trabalhadora, carinhosa, dócil. Eu não sei exatamente o que que ele falou para o patrão. Não está escrito ali as qualidades. Provavelmente falou ela muito religiosa, ela é monoteísta, acredita na mesma fé que nós temos. Só no Deus que criou os seus e a terra, o Deus de Abrão. Então, quem sabe a gente faz aqui um casamento, quem sabe a gente faz aqui um shidu, quem sabe a gente monta uma família juntos, os patrões. Era o sonho da vida dele. Era o sonho. Porém, Abrão jogou aqui um balde de água fria na cabeça dele. Olha as palavras que ele falou. Racha de trás. Atá arur, anibarur. Vem arur, medabeg bebarum. Eu sou bendito, você é maldito. E bendito e maldito não se grudam. Uau! Uau, que balde de água fria. Estava esperando ali se grudar com o patrão. De repente, o que aconteceu? Maldito, bendito, não combina. Como assim, maldito e bendito, gente? O que é isso, maldito e bendito? Por que Abraão ofendeu o coitado do escravo dele, do servo? Por que ele fez isso e ele era tão fiel? Explica aqui os comentaristas. Quem era o tataravô, tataravô lá, dez gerações passadas do Eliezer? era o Ham, Cam, filho de Noé. Esse Cam deu à luz ao Canar. E o Canar, o que ele fez? A gente viu três semanas atrás, nesse vídeo aqui, o mistério, a verdadeira vida de Noé, a verdadeira história de Noé. Lá é o ponto que o quê? que esse Canar pegou e castrou o Avô. O Avô, o Noé, tomou muito Leheim, fez uns brindes demais, tomou muito vinho, ficou bêbado, foi o Canar, e castrou o Avô. Então, o Avô amaldiçoou ele, falou, escravo de escravos, você será para os seus irmãos. Você vai ser escravo do escravo, escravo duas vezes. Então, ele amaldiçoou, amaldiçoou o Canar. E o Eliezer, ele era descendente desse povo, dessa família. Ele vinha de uma linhagem maldita. Linhagem maldita. Já Abraão, não. Abraão, ele vinha de Shem, o filho que cobriu o pai, o filho que era aquele mais religioso. E ele foi abençoado pelo pai. Ele falou, maldito e bendito não se cruzam, não dá, não combina. E aí, ele falou, tá bom, patrão, eu entendo. E aí, ele pediu a Abraão que ele colocasse a mão entre suas pernas, as pernas do Abraão. Outro dia, falaremos sobre isso. E jurou, em nome de Deus, que ele pregaria uma menina justamente da família do Abraão e não outra. Da terra do Abraão e não outra. E aí, ele foi, ele levou camelos, levou os camelos. E ele saiu. era um caminho que falam os sábios, demoraria 17 dias para ele sair, para ele chegar até Aramgaraim, até a Mesopotâmia. 17 dias, ele estava no sul de Israel, Beersheba, para ele chegar até lá a pé com camelos, enfim, 17 dias. E aconteceu um milagre. Ele chegou no mesmo dia, gente, falaram os sábios, que o caminho encurtou para ele. Ele pulou o caminho e um dia só, um dia só, não somente isso, ele chegou, ele viu um poço, ele falou, bom, como é que a gente faz para achar a família do Abraão? Ele virou para Deus e falou, Deus, vou fazer aqui uma coisa, não sei se pode ou não, mas a menina ia fazer um teste, a menina que saiu primeiro, vinha aqui do poço e eu pedi para ela me dar de beber água e deram para mim e também para os meus camelos. esta é a menina que o senhor escolheu para o Isaac, filho do Abraão. E aí está escrito, vaiá, terer que lá lhe dá bem. Vinha, ele fica, eu te dizer. E foi antes que ele acabou de falar, a Rebeca já estava saindo, não deu tempo nem dele acabar, a Rebeca já saiu. E ele fez um teste, falou, aquela que me dá água e dá para os meus cabelos também, ela vai ser a menina. E ele falou para ela, me dá água e ela falou logo, vou dar para você e para os seus cabelos também. E aí está escrito que ele ficou bobo, ele ficou pasmo olhando aquilo. Ele nem acabou de rezar. Já veio a menina, já resolveu. Ele saiu naquele dia de Bergema, lá 17 dias de caminho. No mesmo dia já achou a menina. Imagina como ele sentou depois, aliás, logo que ele viu que era essa menina, que era a Rebeca, que era a escolhida, porque é impossível tanta coisa assim, tanta providência divina na mesma hora. o que ele fez? Já deu para ela brilhantes, joias, botou pulseiras, colares, brincos, encheu ela de joias, encheu ela de adornos. E aí saiu o Labão, irmão dela, falou, uau, tanto dinheiro ele trouxe, né? Falou, olha, o que o senhor está fora de casa? por que você está aqui fora de casa? Eu já limpei a casa, pode entrar. Como assim? Limpei a casa. Veja, meu amigo, você aqui agora é o cunhado do Isaac, vai ser o cunhado do Isaac. Você tem que, pelo menos, fazer um pouquinho, mostrar, uma boa apresentação, Se apresentar bem, a primeira impressão é aquela que fica. O que você está falando aqui? Limpei a casa. Você fica em casa suja, é isso, tá cheio de sujeira na sua casa? É isso que você fala? Fica quieto. Pelo menos, se a sua casa é suja, não precisa contar isso pra todo mundo, né? Não. O Labão, ele saiu, o que ele fala? Banor, pinite, abai, já limpei a casa, você pode entrar? Convidando o Eliezer pra entrar. Explica os nossos sábios, ele falou, já limpei a casa das idolatrias. Eu sei que vocês compartilhem uma outra fé, eu já tirei tudo que é santinho de casa. Já tirei tudo, botei tudo lá no estábulo, pode entrar, não tem problema. E o Eliezer entrou e ele sentou pra almoçar com o Labão, com o pai dele, o Betuel, a Rebeca tava lá, esposa do Betuel também, a mãe da Rebeca, e ele começou então, botaram comida pra ele comer. O que que aconteceu? Esse Betuel era um perverso, perverso, gente. Ele botou veneno na comida do Eliezer, que ia matar o homem. O que que ele fez? Ele falou, não posso comer até que eu faça a minha missão. Eu tenho uma missão aqui do meu patrão, do Abrão. Eu preciso levar essa menina, eu tô totalmente absurdo com essa missão, eu não tenho tempo pra almoçar, pra juntar, pra comer, não. Em primeiro lugar, eu quero fazer a minha missão, eu não vou comer até que eu fale alguma coisa aqui, eu preciso falar. Ele começou a contar a história, eu saí hoje, eu vim hoje, aliás, eu saí hoje, o Berxaba cheguei hoje, ele fez isso pra impressionar, pra mostrar realmente que tá acontecendo aqui alguma coisa milagrosa. Ele começou a contar, meu patrão me incumbiu dessa missão pra eu pegar uma menina, e eu falei pra Deus, aquela menina que saiu, pegar a água, também dá pros camelos, essa é a menina. Ele falou, depois que eu acabei de falar, a beca saiu, ele mudou aqui, pra eles não pegarem ele no pé. Como assim? Então ele deu uma amenizada na história, e ela veio, deu água, etc. Nesse meio tempo, gente, o anjo, veio um anjo, trocou os pratos, trocou os pratos, pegou o prato do Betuel, ele deu pro Eliezer, pegou o prato do Eliezer, deu pro Betuel, ninguém percebeu. Depois que ele acabou, aí, vira o Labão e fala, depois disso tudo, a gente pode negar alguma coisa. Pergunta o Horácio, o pai do Labão estava lá, o Betuel, o Betuel, manda ele sentar, enfim, falar, no final, quem responde é o Labão, Labão falou na frente do pai, Labão passou na frente do pai, respondeu, por que que não foi o Betuel, o pai que respondeu? É o Betuel que tem que casar filha, não o Labão casar irmã. O Betuel que tem que dar a mão dele, deve em casamento. Mas, de repente, o Labão pula na frente do pai, fala, não, pode levar minha irmã. Como assim? Explica o Horácio, o Betuel comeu aquela comida envenenada e morreu. Não estava mais lá pra responder. Botaram ele de lado, e o Labão, mesmo de luto, falou, pode levar minha irmã. Pode levar minha irmã. Aliás, falou, vamos perguntar a menina. A Rebeca, é claro, falou, eu vou, mesmo que vocês não consentirem. E aí, foi fechado ali, naquele mesmo momento, o casamento do Isaac. Algo milagroso, fora de série. No mesmo dia, ele saiu, no mesmo dia, ele cumpriu a missão dele. Assim, e passe de mágicas, gente. E o que a gente aprende daqui? A gente aprende aqui uma grande missão. No momento que ele recebeu, ele é de verdade, a vontade de fazer a missão do patrão, no momento que ele desistiu de casar filha, ele entendeu que não combina, e que ele vai, a qualquer custo, arrumar uma menina para o patrão dele. E ele foi com toda a dedicação. Ele podia ir fazer corpo mole, patrão, mas sei. Patrão, as meninas não querem vir. Não. Ele foi com toda a dedicação para fazer a missão do patrão, a missão do Abrão. Achei o ruto dele. Ele sentiu um emissário de verdade ali, um emissário fiel. Quando ele se tornou um emissário fiel, do Abrão, as portas se abrirem. O que que Abrão falou para o Eliezer? Que Deus vai mandar o anjo na sua frente. Dá uma olhadinha lá no versículo. Abrão fala, Deus vai mandar o anjo na sua frente. E vai te dar sucesso. Você vai, Deus vai lhe abençoar. Falou, como é que eu vou achar a menina lá, patrão? Tanta gente, né? Mesopotâmia é grande. Deus vai mandar o anjo na sua frente, você vai ter sucesso. E assim foi. O anjo foi abrido caminhos. Onde ele encurtou o caminho dele, ele chegou, o anjo já trouxe a Rebeca. Ele fez uma condição. Deus já fez, o anjo fez, enfim, o anjo é um emissário divino, assim, um canal, que aquela menina automaticamente cumprisse aquela condição. Deu tudo certo. Botaram, tentaram envenenar ele, tentaram matar aquele que quis envenenar. Ele morreu, e ele sobreviveu, o Eliezer. Deu tudo certo. Por quê? Porque no momento que ele foi cumprir com dedicação e verdade, sinceridade, a missão do Abrão, as portas se abriam. As portas se abriam. E, gente, todos nós temos uma missão divina, cada um de nós, é um emissário de Deus aqui nessa terra, para trazer o Mashiach. Mais especificamente, entre nós, Bnei Nor, nós temos uma missão de divulgar o Bnei Nor para todo o Brasil, para todos os brasileiros, para o norte, sul, leste e oeste, para todos os quatro cantos, todos os estados do Brasil, levar a palavra de Deus, levar o judaísmo, levar o monoteísmo, levar o Bnei Nor, as sete leis, gente. Em todos os lugares, a gente precisa levar isso. E quando nós nos tornamos emissários fiéis, Deus abre as portas, Deus abre os caminhos. Pode ter certeza. Nós viemos agora de um grande congresso de líderes do Bnei Nor, Brasil, onde eles estavam reunidos aqui conosco por três dias, numa imersão completa de intenso estudo, confraternização. Foram dias maravilhosos, gente. Eles falaram, o pessoal que veio aqui falou valeu cada centavo para a viagem. E aqui, a gente viu uma coisa interessante. Vou contar uma história para vocês. Eles são testemunhos de muitos milagres. E eu perguntou como é que a gente começa? E eu respondi. Há uma semana atrás, eu estive em Guarulhos, num município próximo aqui a São Paulo, porque um rapaz aqui da sinagoga, frequentador, que mora em Guarulhos, ele vem de vez em quando nas reuniões de sábado. Ele falou, poxa, na minha cidade não tem nada. Vamos começar. Começa por onde? Eu falei, olha, tenta marcar uma reunião. Ele alugou um salão de um hotel, chamou as pessoas. Naquela reunião vieram 17 pessoas. Demos o estádio, eu dei uma palestra, etc. não deu uma semana, gente, no Congresso. Foi fechado já uma casa, emprestado uma casa por dois anos para começar já as atividades em Guarulhos. Algo sobrenatural. Ele botou a mão, Deus abriu os céus. Então, gente, não tenha medo, não tenha receio. Quando você tem uma vontade sincera de cumprir, de executar a missão que foi dada para você, por Deus, através do seu embaixador aqui na terra, digamos assim, Brebdilubavet, profeta da nossa geração, sadique da nossa geração, ele pediu que divulgássemos essas sete leis, divulgássemos o Brenor. Quando você coloca o dele, você vai ver milagres, você vai ver coisas acontecendo, portas se abrindo, portão se abrindo, céus se abrindo, como aconteceu no caso do Eliezer. Ele foi, o anjo foi na frente dele. Então, gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Até breve, se Deus quiser. Um forte abraço a todos. Obrigado.